Ela tava mal de bala, foi inventar de usar lança Sex, 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 sex com as piranhas Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Sex, 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 sex 4 novinha, de chavão não baseado que eu trouxe lá do Elipa Igo JG manda um papo, essa é a ideia torta Enquanto eu fumo baseado você chupa minha piroca Enquanto eu fumo baseado você chupa minha piroca Igo JG manda um papo, essa é a ideia torta Olha eu tô chavado de uísque Red Bull Vai levar na Jota, eu falo pra tu Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar na Jota Eu falo, 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 falo pra tu Vai levar, vai levar na Jota, vai levar no cu Vou botar com força, porra do meu peru Vou botar com força, porra do meu peru E aí mano Rick TDA, pra mim tem umas picas É o beat Didi, é o beat Didi, é o beat Didi, é o beat Didi, é o beat Didi Porra, tá maluco mano, aí, olha só Olha só Ei Didi, solta o ponte, solta o ponte, solta o ponte Tchau, tchau.